Ginásio de esportes do setor Maísa 1, em Trindade, lotado. Trezentas famílias vão sair daqui hoje com uma cesta garantida. Vai ajudar bastante, né? Até porque eu tô desempregada, né? Tenho cinco filhos, só agradeço, né? Alimento pro corpo e pra alma também. Aqui na casa também de pé, vem com ele, cara! Que fiquem de pé! Vem de pé diante de nós... Todo mês nós temos um trabalho chamado Unisocial. E esse trabalho a gente faz um levantamento na área das pessoas que estão em condição vulnerável. A pessoa faz um cadastro ou na igreja, ou também ela pode vir diretamente no local onde a gente tá realizando o projeto, que ela pode também se cadastrar. O Unisocial acontece todo mês em um lugar diferente, mas sempre perto da comunidade. A pessoa que quer fazer parte desse evento, ela procurar uma universal mais próxima dela, da sua casa. Edilene veio para dar aquele trato no coração através da oração. Aproveitou para renovar o penteado também. Tô escovando e chapiando. Vai sair daqui bem bonita. Se Deus quiser e Ele quer, né? Atendimento jurídico, manicure, peças de roupas, tudo de graça. E a criançada fica como? Brincando e aprendendo um pouco mais sobre Deus. Depois é só fazer aquele lanche reforçado. Cachorro quente, algodão doce, refrigerante, pula-pula. Tá divertido, muito bom e eu já brinquei quase todos os brinquedos. E cachorro quente? Bom demais. Eu ganhei um ioiô, um fidget spinner, brinquei demais. E o bom é ter orado a Deus. Você que é de Trindade e quer participar da próxima edição do Unisocial, anota aí os endereços para fazer o cadastro. Você que mora próximo à localidade do setor Ponta Caiana, aqui em Trindade, você pode nos procurar na Avenida das Palmeiras, na quadra 32, no lote 20, bem no centro do bairro. Você pode procurar a Igreja Universal aqui na Avenida Goiânia, na quadra 9, no lote 137. Diariamente, das 7 da manhã às 9 da noite. E nós vamos cadastrar você e te ajudar no próximo Unisocial que nós vamos realizar aqui na nossa região. Nós estamos localizados na Avenida das Nações, 356, quadra 47, lote 11. Já você que mora em outros municípios, pode procurar a Universal mais perto da sua casa. As portas das igrejas estão abertas e as mãos estendidas para ajudar. Aqui se reúne famílias, onde é distribuído cestas básicas, onde é feito atendimento, vários atendimentos. A gente vê sendo feito aqui a oração. Existe a parte física e também a parte espiritual. Agora é hora de voltar para casa, com as mãos e os corações cheios. Glória a Deus! Amém, Jesus!